E aí galera, aqui está com mais um vídeo de Heroes of the Storm Ai que saudade de fazer vídeo, meu Deus do céu, faz muito tempo gente, eu troquei o programa Eu troquei o programa, eu troquei o programa Vamos ver se agora dá certo Nessa merda, nesta merda Bem, ontem anunciaram essa nega aqui e esse mapa Vamos falar um pouco sobre ela aqui, né Já expliquei mais ou menos como é lá, mas agora a gente vai testar O que a gente vai pegar aqui, a gente tem Diablo, vamos pegar o negócio de Hill A gente vai curar ou a gente vai pegar o físico, é que esse negócio de físico eu acho muito bom Vamos pegar o de Hill, vai Vamos pegar o de Hill, tá rolando treta aqui no mid O Varian está ali em cima O Nego já está causando ali, a gente vai dar uma porrada aqui A gente vai lá Play! A gente vai vazar isso sim Oh oh Não Ok, vamos decorar aqui, não tem problema, não tem problema Ninguém tem problema Gente, aqui o mapa, não sei se vocês perceberam ou vocês viram Aqui vai aparecer o bichinho da horda, aqui vai aparecer o bichinho da... Quer dizer, é, aqui o que a gente tem que defender é o que a gente tem que atacar, né Então... Basicamente está escrito... Mano, o que está rolando aqui no mid? O que vocês estão causando aí? Vamos voar aqui na voadora nela Play! Toma essa porrada aqui Gente, eu estou jogando nos Estados Unidos porque é o único negócio que apareceu no momento Vamos curar aqui A gente vai pular lá já já A gente vai pular ali também, hein? Você pulou Tá, legal, tia Também vou... Vamos dar uma porrada nessa... Vai embora, vai Vai salvar o nosso time Ela vai pular Que bonito, que coisa fofa Ah, toma uma porrada aqui A gente vai curar um pouquinho aqui E vai jogar ela mais pra lá Porque ela acha que ela é malandra, mas eu vazei Falou! A Erel é um tanque, né Tipo, é tipo um tanque suporte Se é que tem isso, né Bem, acho que agora tem, né Vocês vão ver que eu vi... Ah, haha, você tacou Ele comeu gracitos no almoço hoje, né FLEI! Olha lá A gente vai jogar lá pra trás ali, ó Ou não A gente vai ser jogado pra trás Porque a gente está jogando com lag Curou aqui Isso aqui a gente não precisa carregar bastante Isso aqui a gente quer carregar bastante Ah, haha A gente vai voar de novo aqui, ó FLEI! Toma uma porrada na cara Kinga A gente cura bastante Aqui a gente vai pegar esse aqui Toda vez que a gente usa o D A gente vai curar um aliado Mano, sente só o Ryo Um, dois, três e... Hummm Ah lá Agora a gente tem que... Ela vai pular aqui, né Sua Kinga Então toma... Na cara Na verdade não E o E A gente não precisa curar... Ó A gente queria curar essa muro Mas não curou A gente não curou A gente não está perdendo o XP no top aí Mas tá bom Não tem problema não A gente está no PT Uh, tia Ela quer treta Cara, eu usei o meu negócio Eu vou... Eu não queria estar com o D ligado aqui Tá ligado Mas já que a gente está Eu quero... Vou meter o louco já já Ó o Nasgueba ali Nasgueba! Vamos separar o time deles ali E agora a gente vai fazer isso aqui Curou o Bagarai Vai pra lá Para, ele chama o saco Isso aqui não precisa carregar Porque não aumenta o dano E a gente morre o outro... O menino ali A gente vai marretar agora o cara pra... FLEP! A gente vai voar no Nasgueba ali Nasgueba, Nasgueba, Nasgueba Nasgueba! Vai pra lá, Nasgueba? A gente vai pegar aqui Que brutal! Nossa O menino está atirando Ah, não, 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 não Falou Tá, vem pra cá Vem aqui, ô... Minguinha Não quer vir, não? Toma uma retada... Uh... Isso, pega isso aí Vai! Lembrando que o D e o... Vai embora pra lá, vai Ah, não, 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 não Falou, 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 falou Preciso vazar, preciso vazar Falou, time, 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 time Não, time, não dá pra ficar aí Time, vai embora, time Note como enquanto tudo está acontecendo Porque isso aqui vai demorar demais, tá ligado? Demora, demais, demais, demais O Mark está empurrando O que faz esse mapa estranhamente bom pra global Vamos curar o cara aqui, ó Um, dois, três, e... Ou não, né? Beleza Curou quem? Vamos me curar então Falou Vamos aqui em cima Ninguém mais está no objetivo E tem esses NPCs Então eu não posso pegar o objetivo no momento Eu vou deixar isso aqui carregado Porque eu quero voar na cara de alguém Ela vai voar Cadê? Olha lá, olha lá Eu vi! Eu errei Mas tudo bem Acontece Você tem que lembrar que isso acontece na vida, velho Também acontece lá na TNT, ó Tá? Esse Samuro está meio estranho Com esse... O Varya morreu do... 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 Do quê? Que eu não peguei? Vai embora, vai Isso Vamos ficar na mocosa aqui, ó In the Mocos In the Mocos E... Ó, ó Vai todo mundo para longe Falou Eu estou indo embora também Eu estou indo embora Eu vou para lá, vou para lá Vamos curar aqui Porque não precisa ter ninguém perto para curar Curei o Lúcio Ela vai pular aqui Ah, você está tirando Que você... Ó Curei o Bagarai A gente vai dar uma retada aqui, ó Vai embora, seus trouxas A gente vai voar no meio dos caras Hum... Curou a Lott Curou a Lott Não A gente vai dar uma retada aqui Sai daqui Mófura Hum... Não está dando muito certo isso A Aliança vai pegar Porque a Aliança é muito melhor que a Horda Mas sem... Seria tendente de uso, né? Mas tudo bem Vamos pular lá Pulei Oh, oh Houston, Houston, Houston Oh, não Houston Tá, péssima ideia Pular sozinho Gente, aqui Eu vou pegar o negócio É o seguinte Esse é muito bom Esse é legal E esse é legal Bom também Vou pegar esse aqui Porque esse aqui é mais... Esse aqui Tá, agora O mapa vai empurrar O mapa vai empurrar no top, no mid e no bot Basicamente como funciona a Tomb of Spider Queen, sabe? Aquelas aranhazinhas Vai empurrar E tudo que tiver dentro dessa área aqui Vai dar mais dano Então Você quer possivelmente que o... Que o seu time empurre junto com isso aí Porque a aura de dano vai aumentando bastante De acordo com o tempo de jogo Vamos curar o luxo aqui Não, curei o macaquinho ali Vamos dar uma retada pra longe aqui Play Tá Vamos dar mais um damage aqui Damage A gente vai dar outra marretada Vai embora A gente queria muito curar o luxo Falou Falou seus trouxas Tá vendo que a aura de dano ela faz... Nossa Muita diferença Eles vão levar o forte aqui Lembrando também que os fortes e os ki... A torre... Ah não, vocês estão tirando Se eu pegar o level 10 eu pulo no meio Ou não Vamos pegar o... Isso aqui antes que perca A gente vai dar o dano em todo mundo aqui Damage A gente vai dar uma marretada em todo mundo aqui Damage Tá Ela pulou, a gente não tá nível 10 mesmo Foto Falou Nossa Sai, 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 sai Ai, ai, ai O Merck morreu Mas até aí o que o Merck faz é isso E note que lá embaixo O tio tá a tempo agora empurrando Tá vendo Vamos tentar curar esse cara Não Curou a cópia? Tá tirando Tá tirando Curou a cópia O Varian vai fazer tipo o mercenário ali É isso? A gente vai pegar esse aqui Que toda vez... Opa Opa Ele foi encontrado A nega pulou no meio da base Nosso time Nosso time Nosso time tá meio Nosso time tá meio causando ali Ih, você viu, né? Tira Pena que eu não tô aí mais não Time Eu tô indo Eu tô só esperando aqui O time adversário tá Não Toma uma porrada na cara Ah, o nego me silenciou Não acredito Não, não, não Ai Ai, sai daqui Aí, mano Aí, meu time Vai Não Quase Foi boa, foi boa, foi boa Só que essa é a base do adversário, né? Tá vendo? Essa é a base deles Tá vendo? Vermelhinho Vermelhinha deles Azulzinha nosso Por mais que a gente é da horda Ainda tem esse negócio de vermelho e azul De aliado e não aliado, né? Não sei se vocês perceberam Sente essa iniciação naziva, ó Nasguia! Falou, trouxa Vambora A gente tem... E a gente clica Eu usei Viz Vai, clica no cara ali Ou não Porque ele podia clicar no cara, tá ligado? Então, ok Duas pessoas não mudam em nada A gente vai ter que defender do pessoal da aliança aqui O pessoal tá causando com o nasguia ali Agora a gente tem que defender isso aqui pra ninguém clicar Tá vendo? Sai daqui Vamos soltar isso aqui Vamos pedir pro time vir pra cá A gente não tem nível 3 ainda No nível 13 Eu vou pegar esse aqui que diminuiu o dano E travou Ai, 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 ai Aí todo mundo agora vai dar menos dano Receba Isso Agora a gente ulta Isso A gente ainda tá Beleza, a gente ganhou o negócio Vamos salvar o Lúcio aqui Deixa A gente vai salvar o Lúcio aqui Sai daqui Sai daqui, mano A gente cura o Merc A gente cura o Merc E a gente fica aqui Perfeito A gente clica o Z E já entra na mão da aliança Super fast E o top tá empurrando ali Querendo ou não Agora a gente tem que ficar dentro Do negócio Da área do bagulho E socar o Nego Ó A gente já pega o nosso Nossa asinha aqui, ó Foi E empurra o Nego pra trás Atrouxa Vem aqui, seu zó Ah, não Você tá achando que vai matar, né? Ah Ah, ó quem tá aqui Sou eu do time Trouxo A gente vai pular Vai pular ou não vai pular? Pulei Vocês tão dando menos dano agora Falou A gente vai tirar o Zinho da cá Nossa Senti a sua porrada, velho Porrada Nossa, que combinado Vocês vão dar menos dano agora Fode A gente vai dar uma porrada pra longe Aqui, sai daqui, seus trouxas A gente vai voar de novo Vai Isso até travou aqui Sai Tá dentro do bagulho A gente vai curar alguém aqui Isso Pulei o Nego pra longe Eu tô preso Tudo bem Porque eu vou Falou A gente vai carregar isso aqui Pra se eles vierem Ó lá Vai vir Se vier vai dar uma porrada Se vier vai dar uma porrada Então tá bom Cura esse cara aqui Nossa Olha o quanto cura Time é muito O que cura Tá, nossos cavalos não fizeram bosta nenhuma A gente vai curar e bater aqui Falei O Wave Clear dela é decente Sabe E assim Isso tem duas combinações Você pode chegar pulando Clicar o D E empurrar o Nego pra trás com o W Que é muito bom Mas Nem sempre você pode fazer isso Ou você deve Entendeu Não é uma coisa É Fixa Diria Então acaba sendo Oh fuck Acho que o Varian vai defender aquilo já O que que tá acontecendo aqui O que que vocês tão fazendo Essa brincadeira aqui Vamos progadar de cara Vai, vai, vai Ela quer voar pra cá Ela quer voar pra cá Não Eu quero Defende isso aqui Ó Ó Isso aqui ó Wave Clear Play Aí a gente vai pôr esse cara Não, Lúcio Sai daí Lúcio Lúcio Não brinca com esses caras Eles são Se a gente tivesse limpado isso aqui ó Vem cá Vem aqui Cara Ou não Deixa quieto Vamos matar esses caras aqui Play Tem que ir pra cima Cura o Nossa Cura Tipo 30% do HP do cara Tipo É 30% do HP Mata esse cara mano Aí a gente vai defender Aí a gente vai defender Porque tem uns caras A gente não tá nível 16 ó Eu aponto meu time O que que eles tão fazendo ali O boss é nois Meu time é muito profissional No macro A gente só vai defender aqui Ó Porrada na cara do Pra ficar mais esperto Entendeu Ele tem que ficar um pouco mais esperto Ó Ó Ó Não Quem que vai cair Gás Sai Toma uma porrada Aí agora no nível 16 A gente vai pegar isso aqui Que o D reduz o cooldown Agora a gente vai Ó Beleza Cura aqui Cura A gente coloca Dá o D e fica Aqui ó Recuperando o bagulho aqui Cura aqui Cadê a porrada Porrada Vai pra longe Cura isso aqui Agora a gente vai fazer o que O boss tem que ir lá no bot Ó Eu fui Fui Agora a gente vai Dar menos dano Tá vendo A gente só quer soltar a skill Pro nosso D voltar Não deu certo Tá vendo Foi boa Mas não deu certo Cara Você viu quando tá curando o negócio Tá curando tipo Demas Eles vão pegar agora de novo E o Ah Eles tão pegando o mercenário Enquanto a gente tá fazendo O que não é uma boa ideia Assim se você for pensar Porque o Lúcio vai morrer Olha isso O cara na base Vai Mark Mata ele É agora Esse é o momento de brilhar Isso Brilha Mark Boa time Não tinha muito profissional Então assim Normalmente esse mapa Seria bom você começar defendendo Porque Na defesa você tem a ajuda Daqueles bichinhos lá Pequenininhos né E é bem bom isso Tipo Bem Vamos ver o que nosso amigo tá fazendo Ele tá fazendo basicamente tudo A ventinho Wrath Que é o E Cara A gente tem um Merc Então tipo Eventualmente a gente vai ganhar Tá O nosso time não é lá muito Muito feliz Ah ele tá com Bagulho de carregar ali E a gente tem ult Então a gente pode ir Toma porrada na cara Vai embora daqui Merck Seu ovo tá aqui Ó Todo mundo vai dar menos dano aqui ó Play Deu menos dano Isso Curou o cara ali Todo mundo dá menos dano aqui Vamos pular logo aqui A fortaleça Aqui meu Fortaleça A gente vai colocar o montaril Super fast Tá Só vamos defender isso aqui Porque O boss depois vai recuperando HP né Então Tudo bem Assim tudo bem Tudo bem não né Porque a gente perdeu um keep Mas tudo bem Aí ó O boss foi recuperado Até que rápido Vida Até que rápido Vamos com esse cara aqui ó Play Mano Olha isso Véio Disse não é muito Ó Vamos ao furo Vai pra lá Vai Isso Então toma porrada na cara Aí vai Ó A gente vai colocar isso aqui Aqui também Ah não Para de me empurrar Véi Para de me Bater em mim O que que eu fiz pra você Hero Hero Vamos fazer o boss ali ó Vamos fazer o boss Time Vamos fazer o boss O boss O boss O boss É agora Tem cara O healer deles Tá tipo morto Vai Vai Tipo assim Ela consegue até curar Tancar sozinho Acredito Mas Acho que com outra Com outro tanque Seria até melhor né Mas Nossa Dá super pra curar sozinho Tancar sozinho eu acho Sai daqui Eu vou encher o saco do Naziba Só pra ele Volta ali ó Aí ó Aí a gente não precisa Olha isso Olha o cara Ai ai Tocou Boa time Sai daqui Ai Fala Fala Morre Kenga Ui Tá vendo A gente deu o fake do macaco Olha ó Pulou Não 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 Mudei de ideia Mudei de ideia Rapidamente mudei de ideia Aqui a gente vai fazer com que Nossos aliados também Recebam A coisa Vamos curar o Varian Mano Cura muito isso aqui A gente cura um pouquinho Cadê? Ali embaixo Vamos lá O boss Tá apanhando pra cacete Mas tudo bem Tá agora Nosso objetivo é pegar isso Ó Tem muito soldadinho aqui Pega o negócio Pega o negócio Eu pego isso aqui Você pega o Clica o botão Não time Ó Vai Eu me pulso Eu clico Alguém tem que clicar Ó Vou cruzar o Samor Vixi Mano É muito Heal Lembrando que o E é o único Que você não precisa Necessariamente Porque ele não aumenta o dano O dano dele é fixo O slow dele é fixo Não Você tá atirando né Tá Olha lá O que aumenta É a área de De coisinho né Esse eu preciso aí Ó O Samorio precisava ter aqui Dando aquela ajudadinha né Era Rolava aquele help ali deles Seria bom mesmo Mas tudo bem O Varian tá fazendo o boss Porque ele é Ele é pica Mais ou menos E o Mark tá fazendo O que o Mark faz Tá Não 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 deixa ele pegar isso aí Por favor Se a gente Se a gente Se a gente Perder o boss A gente vai Perder o jogo Bate em qualquer coisa Nossa ele pegou o boss Puta merda E vai matar o Nassim Eles não pegaram o negócio ainda E o Mark tá ali no meio Pá Fazendo coisas do Mark Será que o Mark vai levar o Não O Mark não vai acabar com o jogo E o bom que o nosso core Recupera o HP Rápido né Tipo Relativamente rápido Agora o Diabo Tá fazendo o objetivo Solo Samorio vai lá Arregaçando Boa time Agora deu o bapho Ele vai dar a volta Não Não vai dar a volta não Ele vai tomar Na cara mesmo Boa time Agora eu tô aqui Então a gente vai ajudar O boss a sobreviver Né Então a gente vai fazer isso Aí a gente vai tirar Todo mundo aqui Tira esse jarqueirinho Tira esse jarqueirinho E wave clear Perfeito A gente vai sair correndo agora Pra ajudar o nosso time Pra depois a gente voltar Olha Que baby comeback Olha lá Dez segundos A gente falta nove Nove secundinhos Nove, nove Sete É agora Seis Quatro É agora Vai Vai Oh Time Cliquei o R Boa Trouxo Vai embora Socorro Time Uh Super montaria Desespeter Nossa O time tá bravo mesmo Vai Vamos Vamos aqui Vamos aqui Varian Vem aqui Vamos lá Varian 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 Agora ele usou um negócio Pulei por cima Não Mas mano Eu quero usar Essa aura aqui Vamos Vamos Eu quero usar Super montaria Veloz Vai Ah Deu slow Agora a gente vai jogar Sai daqui mano Peguei 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 A gente vai A gente vai Por aqui No meio Receba Mais uma Marretada Aqui Play O Varian Tá pouco Se fodendo Com o mundo Vamos curar Essa Curar o Varian Isso Pode ser A gente cura a gente Também E agora a gente vai pro boss É agora Esse é o momento Não esperou Vamos esperar mais Todo mundo bate menos Eu vou dar porrada Nesse cara aqui E eu vou morrer Mata o boss Agora Esse é o momento Eu mato o boss Não Não deu Matar o boss Varian Se você tivesse partido Com o boss A gente teria ganhado Fica a dica Pra você aí Tá Mas tudo bem Os minions Estão Não Agora ele vai recuperar Bastante o campeão Vixi Vixi Era pro Era pro Varian Ter feito Não Mark Não Não caia na trap Não Do Mr. Shihou Mr. Shihou Não Agora Mark Esse é o seu momento Não Achei que era o seu momento Mas não O boss recupera O life Relativamente rápido Se você parar pra ver Assim Então meio que Se você não tiver Se você não ganhar Tipo Em uma Ida Assim Não vai ganhar não Não é tipo Se bem que grande Pra parte dos mapas Você não dá poke No core Tá Tô indo no boss Não 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 Eles querem fazer o boss Não Não Estão fazendo aqui Não Eles vão fazer Eles vão fazer Isso aqui Olha lá Eles vão ali Olha o Mark Causando O Varian tá lá Já Aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Defendendo Fica aqui Defendendo Esse é o nosso Momento Vai embora Vem que luxo Pulei Dá menos dano Nossa Tô curando o luxo Tô curando o luxo Tô curando o luxo Sai daqui Tô vendo Eu tô vendo o Varian ali Ai Vai embora Sai daqui Vai embora Curei Socorro Obrigado Curei de novo Vamos pegar Nossa super montaria Agora ele tá pegando Nossa O Varian pegou o boss Ele tá indo pra base É agora Esse é o momento Esse é o momento Vai Ricardo Nossa péssima ideia Péssima ideia Péssima ideia Eles não podem voltar Eles não podem voltar Eles não podem voltar Nosso objetivo é enrolar Pro cara ganhar Olha lá Sente Sente só Esse é o momento O boss tá matando O boss tá matando O boss vai matar Nice Ok Ok Deu Nosso time Não ficou muito feliz Com o fato De a gente ganhar Mas Ok Engraçado que o Varian Ganhou Pra Horda Eu vou tá no Merc Só porque ele joga de Merc Tá Mas deu pra entender Mais ou menos Como ela funciona Eu também não entendo Assim 100% Mas deu pra ver Como ela Como é que a gente Tá optando Por fazer ela Vamos ver Assim Ó A gente Tancou assim Bagarai Tipo a gente Tancou Horrores Se você for parar Pra pensar Porque a gente Morreu uma vez A mais que a outra Só que a gente Tancou o que? 60 mil A mais Esse talento Aqui Foi bom Não sei Não sei se Melhor que o É que a armadura física Ia ser bom Por causa do Fênix Mas se bem que o dano mágico Dele alto Mas vocês viram isso aqui Junto com esse aqui Isso aqui eu ligava E curava o cara do lado Então Eu curava horrores É o que? 30% do HP do cara Eu achei Achei um pouco bastante Pra ser sincero E esse aqui Se a gente ficava soltando Nossas skills Voltava o D mais rápido Esse aqui Eu poderia ter usado Mais vezes no meio da batalha Porque a gente monta Só que se a gente Tomar o teco A gente cai Mas acho que a gente Podia ter usado isso no meio Ou Esse aqui também é bom Na real Eu acho que O que dá movement speed Quando você tá com mais HP É o melhor Quer dizer Junto com esse aqui Esse aqui é bom Aí esse aqui A gente Dava Tipo No meio das pessoas E todo mundo dava menos dano O que foi Tipo Fantástico Esse aqui Que reduziu o bagulho E esse aqui Que curava o nosso time Né Nossa O dano não foi La grande coisa É Um wave clear Agradável So que High damage Em team fights Ó Você vê Certo E assim Fora isso Esse aqui Eu acho bom Esse aqui É bem bacana É Mas eu não sei Se é tão bom assim Esse aqui É bom as vezes Esse aqui Eu achei bem massa Bem massa Porque o fato De você ter Mais movement speed Faz com que Essa redução Do seu D Que eu não sei onde tá Tá Vocês entenderam É que quando você Casta uma habilidade Tipo esse aqui Que fica mais lento Ele seja Meio inutilizado Assim Tipo Meio que Counter isso E você anda mais rápido Que é sempre bom É Então eu ficaria Entre esses dois aqui É Esse aqui é bom Esse ultimate Esse aqui eu gostei demais Mas normalmente Quando você tiver um healer Confiante Assim Que tá Acho que esse vai ser melhor Porque o cooldown dele é bem baixo Tá Esse aqui é bem Mas esse cooldown é bem baixo 40 de armadura É muito Simplesmente você pega o heal Desse aqui Eu acho que A gente vai fazer um outro jogo com esse E Esse é bom Esse aqui eu não sei ainda Mas parece bom também Porque aumenta no spell power Aumenta o quanto você cura Esse aqui é o único que eu não sei 100% Esse é bom Esse é bom Esse aqui não me parece muito bom Mas Aí desses aqui Esse é bom Acredito que Esse aqui é muito bom Vocês viram que eu curei os caras horrores Eu queria que aparecesse Enquanto eu curei Mas não parece E esse aqui que pula E vocês entenderam né Então Pips É isso Esse é o personagem novo E o mapa novo Tá A gente vai jogar mais umas vezes E outra coisa Não se esqueçam que De domingo A quinta Eu tô na stream Tá Então basicamente as coisas Que a gente tá colocando Que eu Eu falo mais lá Porque eu tenho mais tempo Se vocês querem ter alguma dúvida Ou quiserem conversar Ou jogar comigo Por favor Aparece na stream Eu vou tentar agora Que eu resolvi o negócio do programa Colocar os vídeos mais constantes Que nem antes É difícil Mas Tamo aí tentando Ok Amo todos Pips Eu sou o Galão Fico por aqui Até a próxima E Falou Não se esqueçam de se inscreverem E olharem também Os outros vídeos no canal Aqui embaixo Estão minhas redes sociais E O apoio de vocês É muito importante Deixem nos comentários O que vocês querem ver O que vocês estão gostando de ver E se vocês gostaram Ok Falou O que vocês estão gostando